Patrícia Abravanel posta a primeira foto com seu filho segurando o Jane e emociona a todos. Mas antes de continuarmos a matéria, deixe seu like e seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Essa semana está sendo muito especial para a família de Patrícia Abravanel e Fábio Faria. Na última quarta-feira nasceu Jane. Como podemos ver, essa foto da sua filha recém-nascida. Fábio Faria postou esta foto nas redes sociais que podemos ver melhor a neta de Silvio Santos. Para quem não sabe, esse é o segundo filho de Patrícia Abravanel e Fábio Faria. Ela já tem um menino de 3 anos e agora ganhou uma irmãzinha. O que chamou a atenção de todos. Nesta foto onde aparece Pedro, o filho de Patrícia, segurando a sua irmãzinha. A informação que chegou agora, Silvio Santos já conheceu a sua neta.